E tem festa para o trabalhador também aqui em Goiânia, vamos ver. Com as barraquinhas foram chamando a atenção de quem passava nas proximidades da Praça do Trabalhador. Uma multidão se reuniu no local para participar do 1º de maio da classe trabalhadora. O evento, realizado pela CUT Goiás e demais centrais sindicais e entidades de movimentos sociais, ofereceu à população diversas atrações musicais, serviços e atendimentos médicos. Aqui tem vários serviços, vai ter show musicais também, tem as barraquinhas com bebidas, comidas. Então a CUT proporciona tudo isso, juntamente com as outras centrais sindicais, para que as pessoas venham, compareçam e comemorem o seu dia, o dia do trabalhador, o dia da trabalhadora. Eu venho trabalhar, venho fazer exame, já medi a pressão, está tudo ok, então agora vou trabalhar tranquilo. Maiara ficou sabendo do ato pela mãe. Quando soube que tinha atendimento oftalmológico gratuito, aproveitou para realizar o exame de vista. A gente chegou e já está sendo os primeiros a ser atendidos. E agora vai voltar para casa com o exame de vista em dia. Com certeza, agora já vai fazer até o óculos aqui com eles mesmo, para poder já sair aqui tudo feito, ok. O lema deste ano é por um Brasil mais justo, pautado pela reivindicação de uma série de direitos aos trabalhadores, como a aposentadoria digna e ao emprego decente. Isso porque há muito o que conquistar. No Brasil, por exemplo, 39% dos trabalhadores vivem na informalidade e 37% não contribuem com a previdência social. Ou seja, trabalham sem a proteção social e sem a perspectiva de aposentadoria. Estamos recompondo o emprego, mas ainda temos um volume muito grande de precarização nas relações de trabalho. O salário mínimo ainda é um salário mínimo muito baixo para as necessidades do povo trabalhador. E nós precisamos avançar. Apesar de já reconhecer a importância da data, o pequeno Rafael sabe bem que ainda não pode trabalhar. Então o jeito mesmo foi gastar energia no pula-pula. E as coisas mais legais que eu já vi, as de graça. Então, ele trocaram todas as crianças para vir, é muito submersivo.